Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma informação de uma moeda que é bem curiosa. Uma moeda diferente, é um pequeno erro, mas assim que não temos o costume de ver este erro. E uma moeda como essa pode valer algumas centenas de reais. Um detalhe é pequeno, é um detalhe que às vezes até pode ser que passe despercebido, mas também pode acontecer desse detalhe se tornar um pouco maior, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma moeda bimetálica de um real, claro, que ela pode ter o seu núcleo cortado em formato meia lua e está faltando um pedaço da moeda. E esse detalhe faz com que essa moeda possa valer algumas centenas de reais aí para a gente embolsar, né? Colocar no nosso bolso caso a gente encontre. Vou soltar aqui a vinheta rapidinho e vou logo na sequência trazendo a informação para vocês. Fui, pessoal! Fui, pessoal! Então, pessoal, a moeda que eu vou falar para vocês é essa moeda que está aqui em cima, moeda de um real. Normalmente, essa moeda que está aí, que você está vendo, se você reparar no detalhe dela, no núcleo dela, está faltando um pedacinho da moeda. Vou colocar ela bem grande aí na tela para que vocês possam olhar e verificar o defeito, o detalhe do defeito. Essa peça, pessoal, com esse núcleo cortado em meia lua, foi cunhada em 2005, 2012 e 2019 com erros. Somente essas três datas que têm o seu conhecimento. Não foi encontrado ainda em outras datas esse danado desse erro. Somente em 2005, 2012 e 2019. Como vocês podem ver, não é um erro tão grande, errinho pequenininho. O que pode acontecer é que essa meia lua está um pouco maior ou um pouquinho menor. Porém, o que nos leva a crer é que o núcleo, na hora do corte dele na chapa, ele deve ter sido um final de chapa ou algo do tipo. E por isso, ficou com esse pedacinho ali, faltante. Basta você também ter que verificar um detalhe. Para você identificar a autenticidade deste erro, esteja atento. Aqui no catálogo está dizendo isso. Para verificar a autenticidade desse erro, esteja atento às marcas da junção, pois é possível retirar o núcleo e montá-lo novamente. Então, fique bem atentos aí a detalhes ao redor da moeda, para saber se alguém com alguma força, com algum tipo de ferramenta, não tentou tirar o núcleo e adulterar a moeda. Fazer com que ela tenha esse erro sem realmente ter. Tá bom, pessoal? Vou colocar aí na tela também, já que eu já estou vendo o catálogo aqui, que é esse catálogo que também vou colocar aqui desse lado de cá, o catálogo de erros e variantes, que nós temos aqui no nosso site para vender. Está aqui embaixo o endereço do nosso site. Vou colocar aqui agora a imagem do catálogo, onde fala sobre os valores dessa peça, tá, pessoal? Olha, está aqui do ladinho aqui agora, está ali, ó, a moedinha de um real gigante ali com o núcleo cortado em meia lua, como vocês podem ver. E aí, as datas de 2005, 2012 e 2019. E você consegue olhar também os valores que estão ali, ó. R$200,00 para 2005, R$200,00 para 2012, R$200,00 para 2019. E também aquele detalhe que eu falei, né? Para verificar a autenticidade, e tralá lá, tralá lá, tralá lá, tralá lá. Então, galera, seguinte, fiquem atentos. Uma pecinha como essa pode chegar a valer aí R$200,00 somente por conta desse pequeno erro. Então, sempre que você abrir o seu cofrinho aí, dá uma olhadinha nas moedas de R$1,00, sempre verificando todas elas, porque R$200,00 é R$200,00, né? Não é uma brincadeira. E ainda mais nessa crise que o nosso país está vivendo aí, ô, pegar uma moedinha de R$1,00 e transformar ela em R$200,00, é um bom negócio, né? Muito bom. E se você quer saber aonde você vende uma moedinha como essa daí, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tem contatos de compradores, tá? Os compradores aí separados por estados brasileiros, aonde ficar mais próximo para você, você entra em contato com as pessoas. E só mais um detalhe, galera. Muita gente está comentando aí, deixando seus comentários, e perguntando como faz para vender, perguntando sobre outras moedas, se vale ou se não vale, como faz para vender, eu acabei de dizer. Aqui na descrição do nosso vídeo, você consegue verificar o contato de pessoas que compram. Em relação a você saber se nós já fizemos vídeos, ou você querer informações sobre determinada moeda, eu indico a vocês que dêem uma olhada aqui embaixo também, na nossa playlist. Nós temos muitos vídeos, são mais de 300 vídeos já postados e publicados, trazendo para vocês informações diariamente. Quando não é diário, é de dois em dois dias, mas sempre com vídeos novos, trazendo sempre atualizado também, todos os dias, quando a gente posta um vídeo de alguma moeda que nós já falamos, é trazendo valor atualizado. E ultimamente nós viemos falar muito de moedas com erro, porque acabou de ser lançado o catálogo de erros e variantes, que está havendo lá no nosso site, caso você queira também adquirir o seu catálogo de erros e variantes, corre lá. Assim você vai saber os erros tudinho que tem nesse danado desse catálogo, é bom demais, gente. Olha, aqui em cima está o errinho que nós estamos falando, mas existem muitos outros. Aqui nesse catálogo tem moeda de 10 centavos que pode valer até mil reais. É isso mesmo. Aos pouquinhos eu vou falando sobre isso aqui com vocês. São muitas páginas, vou dizer até agora para vocês quantas páginas são. São 141 páginas de informações e valores para vocês. Então tem muita coisa. Não deixem de adquirir o seu, é quantidade limitada. Foi produzido apenas 2 mil exemplares. Não fico de fora, tá certo? E se você gostou do nosso vídeo, comenta aqui embaixo se você já viu essa moeda. Comenta aqui embaixo se você quer um determinado vídeo de uma determinada moeda ou cédula. Pede aí para poder me ajudar aqui, para poder formular mais conteúdo para vocês, tá certo? E se você gostou novamente, deixe o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o seu sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Tá bom, galera? Não vou estender muito, não. Já trouxe a informação de uma moedinha de R$1,00 aí que pode chegar a valer até R$200,00. E você não pode perder tempo aí. Começa a dar uma garimpada no cofrinho que você tem aí. Quebra o cofre e vamos olhar as moedas. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho